Romanos capítulo 8 versículo 28 diz a palavra de Deus e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus nós como quando analisamos essa palavra vem logo em nossa mente que as coisas contribuem para o nosso bem quando as coisas andam corretamente nós já pensamos em bênçãos, já pensamos em conquistas e em vitórias mas a palavra de Deus vai nos mostrar em diversas vezes que na dificuldade, na tribulação também as coisas possam cooperar para o nosso bem nós vemos na vida de José do Egito o processo a qual ele passou e lá na frente nós vemos as coisas cooperando para o bem dele então na minha e na tua vida acontecerá situações de tribulações situações de perseguições, de angústia, de dor, de enfermidade mas não se entristeça com isso saiba que essas coisas que estão acontecendo na tua vida é para contribuir para o teu bem e o apóstolo Paulo chega a dizer que dos benefícios da tribulação na nossa vida a tribulação gera paciência a tribulação faz com que nós venhamos chegar mais a Deus principalmente em oração a tribulação nos dá equilíbrio espiritual nos dá maturidade então se neste momento você está passando por dificuldades por uma tão grande tempestade na tua vida saiba que tem um propósito de Deus nisso saiba que Deus vai fazer desta tribulação bênção na tua vida louvado seja o nome do Senhor Jesus que você possa crer que momentos difíceis passam e que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhecer creia somente que Deus está trabalhando neste momento e muitas das vezes o Senhor nos coloca no deserto e o deserto serve como um aprendizado às nossas vidas serve como uma escola para as nossas vidas o Senhor permitiu que o povo de Israel permanecesse por muitos anos no deserto para que ele soubesse o que tinha no coração daquele povo e muitas das vezes é isso que o Senhor faz nas nossas vidas muitas das vezes você está passando pelo deserto e muitas das vezes você não está entendendo o processo mas saiba de uma coisa o Senhor está no controle de tudo e no momento certo Ele irá reverter esta situação e você irá cantar o hino da vitória se você gostou deste vídeo curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus